Acha que só porque tá andando de jeta, tá com a vida fácil? Eu tenho que mandar o cara tomar no cu, irmão. Porra, enquanto todo mundo tinha uma pá de bagulho, eu fiquei juntando grana, estudando e investindo. E aí, a gente é a cu. Tocou a mãozinha aí, por quê, campeão? Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dub, é o Vindigão. Salve. Estamos voltando com a série de carvlog, vocês gostam bastante. E aí, a gente é a cu. Tocou a mãozinha aí, por quê, campeão? Tocou aqui, pariu, já tá quebrando aqui, então, tem que... Cagão. Então, a gente conseguiu uma GoPro a pedido de vocês, a gente pegou uma GoPro pra gravar os carvlogs. E, rapaziada, tem um assunto que eu quero tratar com vocês hoje, que é um assunto bem específico. Eu vou deixar rolando aí de fundo duas coisas que me aconteceram essa semana. Tomar um pouco, cara. Solta o freio de mão. Duas coisas que aconteceram esse final de semana, essa semana. passada, que me incomodaram bastante. Uma foi primeiro, um seguidor do canal. Ele postou uma imagem, que vai estar passando pra vocês. falando que é muito difícil a vida no Brasil, que não existe essa de meritocracia e blá, blá, blá. Que não tinha como viver com o salário que jogando o salário mínimo, eu vou fazer isso aqui, galera. Vocês vão estranhar, mas é porque eu preciso alongar. Vamos ligar o ar-condicionado que tá muito calor, velho. Então, que jogando o salário mínimo com custo de passagem pra estudar e como é que você vai melhorar de vida. Sobrava, sei lá, duzentos reais pra poder comer, pagando aluguel, não sei o quê. E aí, eu cheguei até a gravar um vídeo pra vocês outro dia. Foi o primeiro vídeo com essa GoPro que vocês estão vendo. Mas eu decidi regravar por um outro motivo, porque ontem eu tive o desprazer. Tem um brother que segue a gente aqui no canal, ele é aleijado também, é uma puta de uma pessoa boa. O Marquinhos sobre rodas, quem quiser pesquisar aí. Ele me mandou me chamando, falando que eu era o amigo rico dele, me zoando por causa de uma postagem. No vídeo que eu fiz aqui pra vocês, falando do Civic SE automático e etc, o pessoal compartilhou, muita gente compartilhou o vídeo. E aí, um cara que também é paraplégico, chegou pra mim, chegou pra mim não, chegou na postagem e colocou lá, pra ele que é rico, que a família ajuda em tudo, não sei o quê, lá é fácil. Isso me deixou muito puto, muito puto de verdade, mano. Eu fui no Facebook do cara e mandei mensagem pra ele. Obviamente fui educado, mas isso eu acho que é uma puta sacanagem, cara, porque pouca gente sabe o quanto a gente trabalha, né, gol? As pessoas não têm ideia. Acha que só porque tá andando de jeta tá com a vida fácil. É fácil, né? Não viu a gente nos 40 graus lá em Tapicirica? Interlagos. Interlagos. Também não viu a gente com 6 graus de frio lá na aldeia, né? Três da manhã. Olha. É, rapaziada, isso. E aí veio o tal vídeo que eu quis gravar pra vocês. Acho que era uma boa ideia pra ser o primeiro a se gravar aqui do carvlog. Por quê? Eu queria ver com vocês, até a opinião de vocês, gostaria que vocês descessem lá nos comentários. Olha a mãozinha de tetra falando pros caras descer, que bom. Desce lá nos comentários e coloca se você acha que existe a meritocracia ou não. E eu vou dar a minha opinião do porquê existe certo ponto e certo ponto não. Eu vou começar pelo certo ponto não, porque é um ponto menor pra se tratar. Quando a gente fala desse assunto de meritocracia, seria justo se as oportunidades fossem justas, certo? Então tem muita gente que tem oportunidade melhor, menor. Então pra eles é meio complicado você falar de meritocracia. Eu tive uma boa faculdade, eu tenho meu pai e minha mãe com condição suficiente pra me ajudar se alguma coisa acontecer. Então eu tenho uma facilidade muito maior pra conseguir alguma coisa do que um cara que nasce na favela, que precisa trabalhar igual louco só pra poder pagar dívida herdada e etc, né? Mas ainda assim existe, na minha opinião, existe a meritocracia quando você entra num assunto de esse cara contra um outro cara do mesmo nível de dificuldade que ele tem. Aí que entra o assunto que eu realmente quero falar com vocês. Eu vou contar uma história rápida aqui só pra vocês entenderem. Pra quem não sabe, quem chegou agora no canal, eu sou tetraplégico, isso aqui é uma adaptação pra eu conseguir dirigir o carro. Se não, eu não consigo dirigir. Tá até aqui a adaptação do freio, do acelerador. Aqui da mão, o resto eu não adaptei em nada. Fiquei tetraplégico num assalto, certo? Eu tinha, eu tava no meio da minha faculdade, quando eu tomei o tiro, eu trabalhava e tudo mais. Me aposentaram, né, com R$1.200 por mês. Não tive a conversa, não teve nada, o governo chegou e falou tá aqui, tá aposentado, você não pode mais trabalhar. Eu posso trabalhar, como vocês estão vendo, mas o governo não deixa eu trabalhar registrado. Olha o bichinho. Pronto, não tem mais bichinho. Nossa, eu sou um assassino, cara. Você é um monstro. Caralho, cuzão! Toda vida importa. Toda vida importa, menos a sua. E aí, rapaziada? Eu fiquei por muito tempo, mano, recebendo R$1.200 por mês, deitado na minha cama. E realmente, sendo aquele cara do tipo, puta, fodeu, cara. Vou ter que depender da minha mãe e do meu pai pra sempre, o que que eu vou fazer e não sei o quê. Quando eu tomei o tiro, eu tava num Celta. Meu primeiro carro, depois de ficar aleijado, foi um Corsinha Classic automático. Foi o carro que eu voltei a dirigir e tudo mais. E, rapaziada, eu tinha duas opções, mano. Ficar lá me lamentando, coitado de mim, olha as dificuldades que eu tenho. Ninguém tem praticamente as dificuldades que eu tenho de não poder mexer o braço, de precisar de ajuda pra ir no banheiro, de ajuda pra comer, de ajuda pra se trocar, de ajuda pra sair e entrar no carro, de ajuda pra pegar uma caneta, de ajuda pra abrir o computador. Eu precisava de tudo, cara. De tudo que você imaginar de ajuda, eu precisava. Então, quando entra nesse assunto, é bem aí que eu toco. Porque eu posso falar, depois de cadeirante, depois de aleijadinho sexy como eu sou, que as coisas pioraram pra mim. A meritocracia veio dali, dali que eu tive a minha opinião formada de que existe, sim. Como eu disse, tem gente que tem muita desvantagem. É meio complicado você generalizar o assunto. Mas eu estou falando numa base, assim. Na média do que a gente vive, do que a gente conhece. O que eu fiz? Decidi ir pra cima, mano. Eu trabalhei duas vezes mais do que todo mundo. Fui duas vezes mais proativo do que todo mundo que eu conhecia. Arrisquei duas vezes mais do que todo mundo que eu conhecia. Eu não tive, não são empresas, mas ideias de negócio, de comprar coisa da China e vender, fabricar coisa no Brasil e vender. Eu, com 1.200 reais eu comprava, vendia, ganhava, sei lá, tipo, 200 reais por mês. Segue o jogo. Vamos continuar. E fui fazendo isso, enquanto outros amigos meus já estavam com um carro mais legal, enquanto estava com o Corsa, os caras, na época, já estavam com o Voyage, de quando tinha lançado o Voyage, acho que G6, que era bonito pra caramba. Já tinha cara com rodão, suspensão, cara com carro turbo. E eu estava lá quieto, só que esses caras já tinham uma condição melhor. Não necessariamente vindo da família, mas já tinham uma condição financeira bem melhor do que a minha. Se eles tinham uma condição melhor do que a minha, eu não vou ficar me lamentando e invejando, cara, mano. Eu vou trabalhar pra poder chegar lá. Hoje, entre eles, eu tenho ou a condição igual ou até melhor. Mas foi fruto do que eu fiz lá atrás. Quando um cara vira pra mim, igual vocês viram lá no início do vídeo, e falar, Dabby. Pra você é fácil... Sua família te deu tudo. Beleza, viu? Tá certinho, moço. Boa. Muito bom. Falta 2,5. 2,5. É 2,5. Tá bom. Pra você é fácil, sua família te deu tudo, eu tenho que mandar o cara tomar no cu, irmão. Porra. Enquanto todo mundo tinha uma pá de bagulho, eu fiquei juntando grana, estudando e investindo. Em alguma coisa. Quando todo mundo tava viajando, eu tava trabalhando. Agora que eu tenho meus negócios, os caras vão falar que foi minha família que deu? Vai tomar no cu. Tenho, assumo. Eu tenho muita... Como é que fala? Eu tenho muita vantagem. Eu não sei qual é a palavra certa agora que me fugiu da cabeça. Mas da condição da minha família... Não, minha família não é rica. Igual esse cara falou. É... Minha família não é rica. Mas ela tem uma condição de se eu precisar de alguma coisa, eu conseguir me ajudar. Então eu tenho vantagem sim. Mas eu não usei dessa vantagem. Eu simplesmente fui e trabalhei. Tem um primo meu. Ele mora nos Estados Unidos hoje. Ele me ajudou pra caralho. Mas ele me ajudou, galera. Não chegar pra mim e falar, ó cara, eu... Sei lá. Vou te dar tanto por mês aqui pra te ajudar. Não. O cara virou e falou. Rô, seguinte, irmão. Sei que você tá numa condição de trabalho difícil. Numa condição financeira difícil. Então... Eu preciso de alguém que faça isso na minha empresa. E eu te dou um salário. O salário era o mesmo que ele pagava pro cara lá. Tipo... Não era nem salário. Era menos de 25% do salário mínimo. Tá ligado? Mas... Foi uma coisa que me deu um boom. Com essa grana que ele conseguiu me ajudar. Eu... Eu juntei a grana. Comprei o Civic. Que era esse Civic que tá aparecendo pra vocês. O que que aconteceu? Eu já fazia vídeo pro YouTube há muito tempo. Eu já editava os vídeos eu mesmo. Postava eu mesmo. Os vídeos bem ruins, inclusive. Mas eu já fazia. Com a esperança de que um dia desse certo. Era um investimento meu. Investimento de tempo meu. E eu errei o caminho. Muito bom. Nota 2, Rodrigão. Não tem problema não. A gente fazia certo mesmo dia. Aí... Com o Civic. Que foi um investimento meu pro canal. E um sonho meu também era ter o New Civic. O meu investimento de tempo. Pra conseguir editar. Usar câmera, microfone e tudo mais pro YouTube. Acabou despertando o interesse da Autac em me patrocinar. Com o interesse da Autac eu fui pra cima da Torque One. Fui pra cima da West Zone. Das E-Acessórios. Que são empresas que hoje me patrocinam. E aí eu consegui ter uma condição financeira melhor. Pra poder investir em outras coisas. Então... Hoje se eu tenho um Jetta e um Civic SI. Que na verdade o Jetta vai ser sorteado. Então... Não é meu. Tá vendido para os patrocinadores. Vamos dizer assim. E vai ser entregue para o futuro ganhador. Quando a gente chegar a 50 mil. Quem quiser. Tem o primeiro link aqui na descrição. Vai lá. Dá aquela forcinha. Chegou a 50 mil. A gente entrega o carro pra alguém. De graça. Se eu tenho hoje essa condição de ter o Suburro Barba. Apesar de ser um salário bem menor do que ele merece. Ele tem um salário no canal. Temos um editor que também tem um salário dele no canal. Também não é o que ele merece. Mas hoje a gente conseguiu montar essa estrutura. Foi do que há 7 anos atrás eu comecei a fazer. A plantar. Plantar aqui. Planta ali. Planta aqui. Planta ali. Pra conseguir chegar onde eu queria. Então... Na minha opinião faz sentido a meritocracia. O que você acha, Hugo? Eu acho que é justo. Porque se você trabalha, você ganha. Você não recebeu nada de graça. Então tá aí uma meritocracia. Você trabalhou, você conquistou. É seu. Diferente do que outras pessoas ganharam e hoje usufrui disso. Que na verdade não é meritocracia. Na verdade é só um benefício. Tem muita gente que tem uma condição legal, mas não sabe aproveitar, né? É. Tem muita gente que tem uma... Bom, rapaziada. E aí, mano... Chegando ao assunto principal, né? Consegui minhas coisas, ok? Essa é a minha história. Mas o assunto principal... O motivo de eu querer fazer esse vídeo. Reflita. O que você tá fazendo pra alcançar o seu objetivo? O que você tá fazendo pra alcançar o seu sonho? Você vai ficar chorando, falando que a culpa é dos outros? Que o governo não ajuda? Que sua mãe não ajuda? Que o trabalho tá difícil ou você vai pra cima pra fazer diferente? Você tá no seu trabalho. O que você tá fazendo de melhor do que os outros no seu trabalho? Pra você ter algo melhor do que os outros? Se você quer... Se hoje você tá sem carro e você quer comprar sua moto... O que você tá fazendo pra isso? Se você tá só trabalhando juntando dinheiro? Não vai levar nada, irmão. Você vai ser mais um. Você tem que fazer melhor do que os outros. Se você é vendedor e a galera, em média, do seu trabalho, estão vendendo 10... Você tem que vender 15, irmão. Você tem que vender 20. Se a galera no seu trabalho, você faz atendimento, se eles estão atendendo 30 por dia, você tem que atender 35, 40, 45, mano. Se um colega tá com trabalho, você tem que ir lá e ajudar ele, tá ligado? A crescer. Colega não é concorrente. É um cara que você ajuda a crescer e um dia ele vai te ajudar também, mano. Você tem que ir plantando, cara. Lá na frente você vai sentir tudo isso que eu tô falando. Porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo pra todo mundo. É isso na questão do ser humano mesmo. Você chegar e falar... Não dá, você vai seguir o caminho mais fácil. Qual que é o seu caminho mais fácil? Ah, o caminho mais fácil é só reclamar, colocar a culpa nos outros e etc. Agora, no futuro você vai ver a diferença entre quem realmente fez alguma coisa e já não depende mais ninguém de quem ficou só reclamando e não fez nada, tá ligado? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla dos caras que vêm me perguntar... Porra, Dub, eu perdi o emprego, sei lá, perdi a mulher. Como que eu resolvo isso, cara? O que você pode falar pra mim? Então, mano, faz as coisas por você e sempre o máximo que você pode. É porque, até eu entrar no assunto político agora, é meio complicado, mas tudo bem. Quando a galera fala do socialismo, se o socialismo dá certo ou não dá, é exatamente essa história. É muito mais fácil pro ser humano culpar os outros ao invés de ir pra cima de alguma coisa, de conseguir melhorar alguma coisa. Se você tá vendo alguém não fazendo nada, você não vai querer fazer e essa pessoa ter metade do que você faz. Certo? Você vai querer não fazer nada também e ganhar a mesma coisa que você ganha. Infelizmente é o motivo... Nossa, não era um buraco não, era uma entrada pro metrô ali, velho. Infelizmente é por isso que o socialismo dá certo, o socialismo é lindo. Seria um sonho dar a ser certo, mas infelizmente não dá por causa disso. Por causa da índole do ser humano. Talvez, não sei, se o milagre acontecer e o ser humano mudar os seus valores, mas não dá. Então, você tem que fazer a sua parte, irmão. Para de reclamar que as coisas não dão certo, que as coisas não funcionam, que não te ajudam, ou que você tem azar e não sei o que. Vai pra cima, velho. Vai pra cima. Eu tô tomando uma pancada do caramba esses dias, o mendigão aqui do meu lado sabe. Mas a gente tem que continuar. Vocês não tão me vendo, fazendo vídeo reclamando da vida, reclamando de azar, reclamando disso, disso, daquilo. Ou de pessoas que me passaram pra trás. De pessoas que falaram que iam me ajudar e não tão me ajudando. Eu tô quieto, irmão. Eu tô indo pra cima fazendo o que eu posso. O que eu posso fazer de melhor pra conseguir resolver os problemas que eu tenho. Exatamente isso que eu queria tentar incentivar vocês de alguma forma. Eu sei que eu não sou ninguém pra incentivar alguém aqui no canal. Não sou motivação pra ninguém. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas, isso é uma coisa que com propriedade eu posso falar. Que se você reclamar, ficar reclamando e culpando os outros, você não vai alcançar porra nenhuma. Se você for homem o suficiente, ou mulher o suficiente, ou independente do gênero que você se considere. Se você for pra cima, trabalhar, fazer mais do que os outros, se esforçar mais do que os outros. Daqui 5 anos, você vai lembrar e falar, caralho, velho. Olha o jetão. Isso aqui é... Nossa, jetta táxi. Eu não tinha visto jetta táxi. Você vai olhar e falar, mano, eu estou chegando perto do meu objetivo. Eu tinha meus objetivos. Com o Civic SE já alcancei a maioria deles. Agora, chegou... Estou chegando nos meus 30 anos. Então, tô na hora de começar a pensar em novos objetivos. Bom, é isso que eu queria, galera. Se vocês gostarem dessa brisa de ficar fazendo vídeo, trocando uma ideia com vocês. Se gostaram de carvlog, gostaram desse ângulo de câmera e tudo mais. Peço que vá lá embaixo, comente. De verdade, vai ajudar bastante o canal. Preciso de vocês pra fazer o canal crescer. Pretendo fazer muitos e muitos vídeos desses. Não só de tentar passar uma visão, mas também de falar sobre carros e listas e etc. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado pela companhia nessa viagem. Que agora a gente vai ficar neste maravilhoso terça-feira que é São Paulo. Quase não tem trânsito. É super de boa. Uma cidade super limpa, tá vendo? Quase não tem piche. Nunca tem obra. Não tem buracos. O carro só tá tremendo porque tá tendo terremoto. Não tem cara que dá certo e entra e foda-se. O mundo é dele. Tem até trator fazer com cambagem, olha lá. Nossa. Que porra é essa, né? Nossa, viada. E é isso aí. Tamo junto. Um beijo dos aleijados. Porque você é aleijado, né? Eu sou aleijado, é um retardado, você sabe. Tá bom. Beleza, foi bom. Retardado é só você. O que é isso? Aleijado. Não tem um braço. Aleijado é perna, você sabe, né? Tá, mas eu também... Isso é amputado. Eu tô posicionando o PCD. Tá, PCD você pode. Você já é, né? Mas é parte mental, mas tudo bem. Ah, se te ofensa. Isso fica pra outro vídeo. Tamo junto. É nóis. É nóis.